E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um bate-papo bacana pra vocês aqui no canal. Chamei meus amigos Rodrigo Rego e Leandro Pires pra falar sobre como desenvolver o seu jogo, como se aproximar das editoras, como que funciona esse mercado de game designer, né? Você tá ali sozinho criando o seu jogo, como é que você se comunica pra poder chegar numa editora. Lembrando que esse vídeo é uma gravação do ao vivo que rolou no Aftermath Weekend, é duas semanas atrás, onde eu chamei o maior galera pra bater papo, a gente fez 16 horas de live no final de semana. Meu amigo, sensacional a experiência. E eu queria agradecer os apoiadores do Aftermath no PicPay que fortalecem mensalmente a nossa criação de conteúdo. É só ir no PicPay, procurar por Aftermath IBG, escolha um dos planos que você já colabora com a gente. E participa de sorteios mensais. E também quero agradecer aos nossos patrocinadores. A Stand 42, que é uma loja física na Tijuca, mas que obviamente está fechada, mas tem loja virtual. Você pode comprar lá, que ele despacha pra todo o Brasil. Há turnos, que faz bolsa, que eu sorteio aqui todo mês com os apoiadores. Camisas iradas, porta-dado, caneca, temática de jogo de tabuleiro. Tem um monte de produto legal lá. E há a Gorilla 3D, que faz aqueles componentes bacanudos impressos em 3D pra você botar no seu tabuleiro, no seu jogo preferido, e ele ficar bonitão. Vai na descrição do vídeo, tem link pra todo mundo lá. Fortalece quem dá moral pro Aftermath. Mas antes de ir pro vídeo, se você é novo aqui, já se inscreve no canal, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço, tamo junto. Fique em casa, até mais. Game designer, jogos de tabuleiro em geral. Eu vou desmutar o Discord. Liga. Então, a partir de agora, já estão sendo ouvidos. E eu vou passar pra cá. Pronto, já tá aí. O que vocês estiverem falando, já tá aparecendo. O que houve, Rodrigo? Tá acabando a bateria do celular? Não, já carreguei aqui, relaxa. Show de bola. Olha só. Bem, pra quem não conhece, estou falando com o Rodrigo Rego, que é o de baixo de camisa verde. E o de cima. E aí, gente. É esse karma que eu ganhei na quarentena, cara. Que eu via duas vezes, três vezes por mês. E agora... Ó, tem alguém com o áudio aberto aí, Leandro. Leandro, acho que é tu, hein? Vê se não é você aí, Leandro. Eu acho que você deve estar... É, muta live. Já tava mutado. É que demorou a... Ah, beleza. Então... São aí, ó, duas pessoas... O Leandro, que eu pensei que ia me livrar dele e eu aturo ele toda madrugada agora, porque ele joga Call of Duty comigo. E é isso. É isso. A gente tem que só suspirar, que a gente tem que superar essa parada aí. Momento difícil, a gente tem que ficar perto desses... Mesmo que a gente não goste. Mas, enfim... O que é que eles estão fazendo aqui hoje? Porque o que eu gostaria é que eles conversassem com vocês, que eles falassem com vocês. É... Manda eles... Obrigado pelo follow aí. Agora, galera, ó. Eu vou parar o somzinho lá. Ninguém mais vai receber. Ninguém vai mais poder mandar áudio. É, mandar música, hein? Mas depois a gente volta ao normal. Mas, enfim. Por que é que eu tô chamando? Por que é que eu chamei eles dois aqui? Porque a gente conversou sobre isso. Primeiro que a gente... Eu e o Leandro, a gente só pensou nisso na quarta-feira. Quarta pra quinta-feira, um lance desse. Porque a ideia de fazer esse encontro no final de semana surgiu na segunda-feira. E não tinha... Eu só tinha o do Fel e o do Renato feito. E a gente sugeriu isso por quê? Acho que a quarentena, ela despertou o game designer dentro da galera. Todo mundo que tinha um projeto de fazer um jogo novo, decidiu botar ele pra frente, tá? E o que que significa isso? O Aftermath recebeu... Sem sacanagem, desde que começou a quarentena, eu já devo ter recebido mais oito a dez mensagens no Instagram perguntando sobre alguma coisa de game design. Como que eu mando meu jogo pra editora? Como é que eu faço pra mostrar o jogo pra uma editora? Tem uma galera que viu o nosso vídeo que a gente fez. Que ainda não botei no ar no YouTube, mas esteve live aqui na Twitch. Onde a gente jogou o Out of Order de vocês, né? Tanto quando eu joguei no protótipo dele... Aliás, só joguei um protótipo. Mas tanto naquele evento de protótipo, o Proto BR, que a gente... Que a gente... Que vocês participaram, que eu joguei de vocês. E depois quando a gente jogou com os assinantes do Aftermath. Então todo mundo veio aquilo e começou... Pô, eu tô com um protótipo no Tabotopia. Você quer conhecer? Vamos testar meu jogo e tal. Começou a aparecer muita gente querendo falar sobre o jogo de tabuleiro. A minha sorte é que eu tenho os vídeos do YouTube que ajudam um pouco isso. Que são os vídeos do evento da Game of Boards. Que a gente tem a editora falando, que a gente tem alguns design. Só que é uma realidade de 2017. 2016 e 2017. Uma realidade de 3, 4 anos atrás. Então a gente... Lá a gente tava falando de indústria, falando de como era e tal. Hoje, a coisa já mudou bastante. E como vocês dois estão acostumados a criar juntos. Criar pela mansão. Eu decidi chamar vocês dois pra vir pra cá. Pra gente poder... Conversar sobre isso. O que eu queria que começasse... Aí pode ser o Rodrigo começando. Depois, vai pro Leandro. É um breve resumo do que você já fez. E como você começou nisso. Onde que despertou a vontade de fazer isso. Porque aí depois a gente vai conversar como é que foi o primeiro... Como é que foi o processo do primeiro projeto lá fora do Rodrigo. Como é que foi o processo do Leandro com os dois jogos dele já publicados aqui no Brasil. Porque o Rodrigo, pra quem não conhece, é engraçado, cara. Ele é um designer brasileiro da Tijuca. Mas o primeiro jogo dele foi lançado lá fora, cara. Só que ele não tem jogo lançado no Brasil. Só tem jogo lançado no exterior. Desculpa aí você. Então a gente vai chegar e vai conversar com isso. Então, Rodrigo, vai lá. É com você. Então, gente. Eu sou o Rodrigo Rego. Eu comecei a fazer jogo pouco tempo depois de me interessar por jogo de tabuleiro. Então, eu comecei a jogar por volta de 2010. E comecei a fazer jogo mesmo lá pra 2013. E o primeiro jogo que eu fiz era um jogo sobre palmares. Sobre o quilombo dos palmares. Que foi selecionado num concurso estrangeiro. Ficou entre os finalistas. E foi uma coisa que me deu combustível pra fazer cada vez mais jogos. Aí eu entrei pra Mação das Peças, que é um coletivo de jogos de tabuleiro. E, desde então, eu lancei lá fora o Dead and Breakfast. Que é um jogo sobre montar um hotel mal assombrado. E tô com vários outros projetos e várias editoras que estão pra sair aí. Alguns deles talvez sejam conhecidos. O Paper Town. O Maracanã, que agora vai se chamar Camisa 12. O Top Ten, que eu faço com o Leandro. E por aí vai. Cara, e é engraçado. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Quem quiser fazer pergunta, segura que a gente vai abrir no final. Porque se vocês mandarem um texto gigante, não tem como eu ler e parar o raciocínio deles pra falar. Então, quem quiser fazer pergunta, segura que a gente vai depois. Mas olha só. É só fazer um comentário. Antes do Leandro começar a falar. Esse lance que você falou de começar a fazer jogo logo depois. É interessante, cara. Opa. Travou aqui. Travou. Não, tá funcionando. Leandro, tá ouvindo? Eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Rodrigo? O Rodrigo saiu. Volto. Esperar o Rodrigo voltar pra câmera pra falar. É, tava normal, mas eu não sei porque ele clicou lá. Ele tá voltando. Bem, você nos ouve, Rodrigo? Tô entrando de novo aqui. Agora eu já tô ouvindo vocês. Deixa eu ver se eu consigo conectar a minha câmera novamente. Não, mas você me ouve. Consegue me ouvir? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Pode perguntar. Não, eu continuo aqui e enquanto você vai trazendo a câmera aí. É, eu, uma vez a gente tava conversando, eu e o Romulo Marques, que fez o Dai 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 com Kaká, fez o Gui Kido com o Fel, e com o Orne também. O Orne tava no carro. A gente tava voltando de um evento e o Romulo falou uma parada que eu acho que é muito realidade, né? O jogador de tabuleiro, ele é um pouco funkeiro. O funkeiro, ele acha que ele tem capacidade de fazer um funk junto com o amigo dele. O game designer, ele, o jogador de tabuleiro, ele acha que ele pode fazer um jogo também junto com o amigo. Então acho que a meio vem vindo, né? Você chega, é, você chega e precisa, é, falar, é, expressar a sua vontade de fazer um jogo, né? Então o cara joga jogo de tabuleiro, ele, porra, acho que eu posso fazer um jogo de tabuleiro também. É a mesma coisa que o funkeiro. O funkeiro, ele ouve funk, ele, pô, vou fazer um funk aqui junto com o meu amigo aqui pra ver se a gente faz sucesso. É meio que essa parada. E o outro ponto que eu tenho orgulho... É que é... Hã? Fala. Eu quero falar que é uma coisa muito acessível, né? Muito mais acessível do que jogo de computador. Você não precisa saber programar. Você precisa só cortar papel. É, você não... Cortar papel, colagem, né? Como de... Não sei o que foi que... Eu acho que foi num dos nossos grupos que a gente participa. Alguém virou e falou, caraca, hoje eu tive que... Exercer meu jardim de infância. Eu tô fazendo corte, recorte e colando coisas desde cedo, sabe? Eu ria pra caraca. Eu ria muito com essa parada. Eu ria muito com isso. Eu ria muito com essa parada. Acho interessante. Cara, eu nunca cortei tanto papel desde quando eu comecei a fazer jogos de tabuleiro. É brincadeira. É, você tem essa parada. E uma outra coisa, cara. Cara, eu tenho um... O nosso primeiro contato foi quando você tava fazendo o playtest do Palmares no Castelo das Peças, cara. Foi a primeira vez que a gente trocou a ideia. E eu fiquei maluco. Achei muito irado a ideia. E, cara, que eu fiquei te impregnando com isso. Caraca, cadê o jogo? Você quer atuar? Ah, não. Ganhou um concurso na França e tal. Não sei o que. E isso é um bom exemplo pra galera entender que nem sempre teu primeiro projeto é o projeto que vai. Você fez, ganhou o prêmio na França, ou seja, caraca, agora vai. Mas o primeiro publicado foi o Dead in Breakfast. É. E esse jogo dançou. É, e esse jogo já dançou. Acabou. Então, tem muita gente que acha que vai ser um un-hit. Que nem o cara do Porto Rico, que lançou o Porto Rico e depois não perdeu nunca mais. Não é essa parada. Não é essa parada. Você vai chegar ali e talvez o seu primeiro projeto não seja aquele que vai vender, que vai bombar e por aí vai. Leandro, vai lá. Abre o seu coração de pedra, peludo. Eu comecei a jogar, acho que tem uns 12 anos que eu comecei a jogar tabuleiro. Tava pesquisando na internet sobre jogos antigos. Eu tava querendo voltar essa vibe. Eu tinha vindo morar no Rio. Eu falei, ah, às vezes alguém joga. Eu curtia pra caramba quando eu era mais novo. Aí, por acaso, eu descobri sobre o Castelo das Peças. Aí, eu falei, pô, esse negócio pode ter gente esquisita pra caramba. Aí eu chamei minha esposa e falei, vão lá comigo. Que se for muito esquisito, a gente finge que foi no lugar errado. A gente sai fora rapidinho. Aí, conheci a galera. Conheci o Shamu. Porra, tu não achou esquisito. Tu entra no lugar, dá de frente com o Shamu e não achou que é esquisito. Aí, a gente começou a jogar. Eu curti pra caramba. Aí, comecei a jogar direto. Conheci a galera. Fui experimentando vários jogos. E comecei a jogar direto. Acho que tinha um ano, mais ou menos. Anos depois, começou a surgir a vontade de criar alguma coisa. Quando tu começa a jogar vários jogos diferentes, tu começa a ver o que que tu gosta, o que que tu não gosta. Aí, tu começa a achar que tu poderia tentar fazer alguma coisa naquele sentido. Sim. Qual foi o teu primeiro rabisco, Leandro? O do Rodrigo foi o Macunaíma. O Macunaíma é o mito que entrou aqui, eu me confundi. O Palmares, né? Qual foi o teu primeiro rabisco? Rock'n'Roll Manager. Já foi o Rock'n'Roll Manager. Então, ó. Tá vendo como eu não é uma regra? Fala, fala. O Rock'n'Roll Manager começou como outro jogo, mas pode falar ali que eu vou... Não, o Rock'n'Roll Manager já foi o primeiro projeto dele e já foi o cara que já saiu de frente ali. Mas vai lá. Aí, tu começou a criar o Rock'n'Roll Manager. Da onde que saiu a ideia de tirar o Rock'n'Roll Manager? Cara, eu comecei fazendo um jogo sobre ópera. Eu... Que chique. Acho que eu fiquei um mês começando a rascunhar o jogo sobre ópera. E na época estava rolando, ia acontecer no ano seguinte, agora eu não lembro, rolou uma propaganda na televisão sobre o Rock'n'Rio. Sim. O retorno do Rock'n'Rio. Na hora de eu estalo, eu parei tudo e falei, pô, vou... É sobre isso que eu vou fazer o jogo. Aí mudei várias coisas e comecei a trabalhar. A minha ideia, eu queria fazer um jogo tentando fazer o tema forte nele. Não estava muito preocupado em... Em mecânica. Saber como é que as mecânicas iam fluir. Eu sabia que eu queria um off-replacement, que era o meu tipo de jogo preferido na época, mas falei, isso aí eu vou vendo depois. Fui estudar, fui ver, até porque eu não sou um cara muito da música. Então eu fui ler algumas coisas, como é que funciona, como é que funcionava o mundo do Rock dentro da perspectiva do negócio. Eu fui levar mais para o lado da montagem da banda, o manager, você gerenciar a banda. Então eu fui vendo e fui pensando o que acontecia na vida real e como eu podia fazer isso no jogo. Aí foi surgindo. Quatro anos de playtest. Quatro anos de playtest. Com formuláriozinho para preencher depois. O formulário depois. Por e-mail, não tinha o formulário por e-mail? Eu lembro que na época o Fel e eu estavam começando. A gente foi um dos primeiros a mostrar jogo em evento aqui no Rio. Sim, maneiro, 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 maneiro. Bem, aí tem esse primeiro contato de você criar. Hoje a gente tem a mansão que vocês criam juntos e tal, levam para evento. A mansão já foi gigante mesmo. Hoje ela está menor com vocês dois criando, mas continua frequentando, fazendo, participando de eventos de protótipos. Então eu acredito que é claro que o mercado hoje, para quem quer começar a desenvolver o jogo de tabuleiro, é muito mais fácil do que era antes. Até para você poder ter componente ou mostrar o seu jogo. Faz sentido isso ou não? Puxa aí, Rodrigo. Desculpa, isso é importante ter... Eu corto o final, cara. Você pode repetir? Vou repetir. Às vezes a gente fica com esse papo, parece aquele papo de tiozão, que antigamente era mais difícil e tal. Mas hoje, vocês se juntaram com a mansão, a mansão era maior, vocês conseguiam fazer um monte de coisas juntos e tal. Agora não é tão grande quanto antes, mas vocês continuam ativos aí em eventos de protótipos, em eventos de game designer e por aí vai. Então, eu queria saber se é fato mesmo, se é correto o lance de que hoje em dia é mais simples você poder criar o seu jogo, mas não significa que é mais fácil levar para o mercado. Talvez antes fosse mais fácil você botar o seu jogo no mercado. Hoje, por ter mais gente, pode ser difícil, mas é mais fácil você fazer o seu protótipo. Eu acho que para fazer o protótipo é um pouco mais fácil por conta das ferramentas virtuais. Hoje tem vários grupos que se reúnem virtualmente, mesmo antes da pandemia. já tinha. Então, as pessoas não precisam se encontrar, sair de casa na chuva e tal, para jogar os protótipos uns dos outros. Não precisam depender de evento para isso com a mesma frequência. Não que não seja importante ainda, mas você pelo menos pode começar os primeiros passos sem depender disso. Agora, para colocar no mercado hoje, eu diria que está bem mais difícil do que alguns anos atrás. Porque hoje tem muito designer querendo fazer o jogo e pouca editora brasileira interessada em publicar. algum ponto, Leandro? É bem por aí mesmo que você falou. Eu acho que fazer o jogo, criar é mais fácil. Você tem mais ferramentas, você tem mais acesso. O que é principal quando as pessoas às vezes pedem uma dica? O que você precisa para ser game designer? Jogar muito. Hoje você tem todos os jogos no Brasil. O jogo lançou lá fora, o jogo de sucesso vem para cá. Então, você consegue jogar muitos jogos, jogar jogos diferentes, jogar o jogo que acabou de ser lançado. Então, você consegue ampliar seu repertório rapidamente. Principalmente se você está em uma cidade grande que tem uma luderia, que tem mais grupos de jogos, você consegue jogar muita coisa. Um evento regular também, né? Você tem que fazer isso. Você tem muito tutorial, você tem muita dica no BGG, na Ludopédia, tem blog sobre game design. Literatura absurda com relação a isso, né? Você tem muito recurso para tentar, só que em compensação eu acho que é muito mais difícil de publicar um jogo hoje do que foi antigamente. Como o Rodrigo mesmo já falou, antigamente o Kickstarter era mais forte, as pessoas estavam mais empolgadas em apoiar um projeto nacional, principalmente porque não tinha tanta coisa vindo. A concorrência do autor nacional hoje é com o Terra Mística, é com o Gaia Project, é com o Dinossauro Island, é com o Mini, é com os melhores jogos do mundo. Porque no mundo são lançados 5 mil jogos por ano, só que só vem para o Brasil o filé. O cara que vai lançar o jogo no Brasil tem que concorrer com esse filé. A editora só bota a grana no jogo que bomba lá fora, né? Sim, sim. O autor mediano lá fora não está vindo para o Brasil, a maior parte deles. Só best-seller. Só vem o best-seller para cá. A gente está concorrendo para os melhores do mundo. E boa parte das editoras sequer lança jogo nacional. Elas fazem mais trabalho de trazer o jogo e traduzir. De comprar licença, localizar e vender aqui, né? Exatamente. Basicamente é a localização, a maioria das editoras. Será que não é o... E acho que... Fala, fala Rodrigo. Não, as editoras que lançam jogo nacional têm interesse, o principal interesse delas, da maioria delas, é levar o jogo para o mercado estrangeiro, que é como elas vão conseguir ganhar dinheiro, né? No Brasil, as tiragens variam entre mil e duas mil unidades no máximo, o que dá muito pouco dinheiro para a editora. Mas se a editora consegue licenciar o jogo dela para o mercado americano, mercado alemão, como aconteceu com o Tsukiji, por exemplo, a editora aí sim começa a ganhar dinheiro. Então, para ela, ela quer lançar o jogo lá fora. O jogo tem que ter esse potencial. Não só de agradar o mercado brasileiro, mas também de agradar o mercado lá fora. Como funcionou a ida do Dead in Breakfast lá para fora? Já que a gente acabou aí, a gente terminou falando sobre você ter um produto que seja bom para o exterior, porque para a editora nacional tem interesse no seu jogo, tem que ter esse esquema de você poder vender a licença lá para fora, vender esses direitos lá para fora de comercializar. Mas você foi ao contrário, você teve um jogo seu que foi lançado lá fora. Como é que foi esse processo? Foi uma coisa bem fortuita. Eu tenho um amigo que é jogador de tabuleiro das antigas também. Talvez você até conheça, é o Daniel Original. E ele está morando na Inglaterra já há alguns anos. Durante um tempo, ele resolveu que ele queria ser agente de jogos. Então, ou seja, ele ia pegar jogos brasileiros e tentar colocar em editoras europeias. E a primeira experiência dele foi com um jogo meu, foi com o Dead in Breakfast. Ele pegou o jogo que na época não tinha, não se chamava Dead in Breakfast, era um jogo só sobre construção de casa, você lembra? De casa, su casa, né? Exatamente. E foi num evento chamado UK Game Expo, que é o maior evento de jogos da Inglaterra. É o Diversão Offline de lá, digamos. E foi indo de tenda em tenda, de editora em editora, demonstrando o jogo. E chegou numa editora que gostou. E quando ele fez isso, ele fez o meio de campo entre eu e a editora, e a gente negociou para publicar um contrato. Acabou que depois ele não quis continuar nessa carreira. Arrumou algo que dava mais dinheiro. Qual que dava mais dinheiro? Ah, cara. Arrumou qualquer coisa mais dinheiro de jogo paduleiro. Não precisa se esforçar muito, não. Não tem que se esforçar muito, não. Isso aí. Pois é. Então, mas ele deixou como legado a publicação do Dead in Breakfast pela Brain Crack editora, que é a mesma editora do Ragusa e do Venice, que é um jogo que vai sair agora também. Entendi. E publicou o Dead in Breakfast. Maneiro, maneiro, maneiro. Leandro, você tem como sucesso o Rock and Roll Manager. Eu queria que você falasse do processo dele de aproximação com a conclave, de lançamento e tal, e depois eu quero que você fale do Tissu Kiji. Se o Tissu Kiji você já fez ele pensando para o mercado internacional, ou se foi, tipo assim, aconteceu simplesmente. Bem, o Rock and Roll Manager, eu fiquei testando ele um tempão aqui nos eventos do Rio, testando sozinho, testando com os amigos, depois levando a eventos. E uma vez eu levei ele para São Paulo, teve uma editora que curtiu bem o jogo, e a princípio eles estavam a fim de lançar. falaram que ia fazer mais alguns testes, e tal. E nisso ficou o jogo um ano e meio como editora, não vou citar o nome aqui, nem precisa, mas acabou no fim que acharam que era muito pesado naquele momento, o era bem lá atrás da história, e o jogo acabou não sendo lançado. Aí eu resolvi tentar outros caminhos, mas ficou um tempinho parado, deve ter ficado mais um ano parado. Eu joguei com o Igor o jogo, o Igor Notte, lá de Juiz de Fora. Ele curtiu o jogo, comentou até com o pessoal da conclave, e por acaso, eu ia mostrar um jogo num evento que tem aqui no Rio, lá no Guadalupeças, e a conclave ia vir a esse evento naquele momento. Acabou que a gente conversou deles olharem o jogo. Eles curtiram pra caramba, e em uma semana a gente já tinha fechado as bases, a gente não tinha contrato ainda, mas eles já tinham falado que estavam interessados, que queriam lançar. Então foi mais ou menos assim que aconteceu. Eles iam estar no mesmo evento que eu, o Igor tinha falado pra ele dar uma olhada no jogo. Maneiro. E isso mostra que naquela época, você tinha os donos de editor ainda mais a eventos, não é menores, mas são os eventos mensais que a gente tem, como o Castelo das Peças, o Se Joga, esses eventos que acontecem mensalmente. Você tinha mais como se fosse um trabalho de olheiro, né? É, eu acho que eles acabavam vindo divulgar os jogos deles, claro, os jogos que estavam sendo lançados, mas eu acho que tinha mais essa coisa também de olhar o que estava acontecendo. Eu acho que a informação era melhor também. Como é que funciona esse cenário? Como que a galera está produzindo e vendo qual é, e você acaba tendo essa oportunidade. Então, hoje, eu acho muito difícil o cara estar num evento com o protótipo dele, e um dono de editor ali é assim e fala, porra, é isso que eu quero, sabe qual é? Acho muito difícil isso. Eu acho que se bobear, posso estar cometendo um equívoco aqui, mas o Rock and Roll Manager foi o primeiro jogo lançado, nacional lançado, dos jogos modernos, por um autor em uma editora que não fosse dele. Porque teve o Fel, teve o Macri... O Fel, o Macri... Estou me equivocando aqui, mas não era muito comum um autor apresentar. Normalmente, quem queria fazer um jogo ou ia para o financiamento coletivo, ou montava a própria editora e tentava lançar. Não, e o que eu penso, cara... Uma coisa... Ah, teve o bicho do Recicle também, que foi um pouquinho antes. Isso, 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 do Recicle. Não, só uma coisa interessante que acho que tanto a história do Leandro quanto a minha mostram, é que é muito importante você conhecer pessoas no mercado, né? O meu jogo foi publicado através de um amigo meu que morava na Inglaterra. O jogo do Leandro foi publicado por conta da indicação do Igor Noto para com o Cláudio. Quer dizer, não adianta você fazer o seu jogo na sua masmorra, dentro do seu quarto, fazer um jogo brilhante, se você não tiver... Se você não conhecer as pessoas que habitam esse universo, né? Para que elas possam jogar o seu jogo e indicar para uma editora, esse tipo de coisa. Você sozinho, batendo na porta, tem menos força do que alguém conhecido da editora indicando o jogo. É, e quando a gente fala essa parada, muita gente, ainda mais se o cara é designer de jogo, esse papo parece tipo assim, ah, então tem que fazer parte da panelinha. A gente não tá falando de panelinha. A gente tá falando de pessoas que não são o dono do jogo, gostando do seu jogo e recomendando o seu jogo. É o caso que a gente falou hoje de manhã. O TCU do Ederson, ele foi sozinho para o Diversão Offline sem conhecer ninguém no Rio de Janeiro. Sentou no Diversão Offline e botou o jogo dele. O Grilo, que é o meu amigo, jogou e virou e falou, Fabrício, joguei um baita jogo lá embaixo, que é o TCU. O Ederson não fazia parte de panela nenhuma. Só que ele botou o jogo dele num evento para todo mundo poder ver. Tem três semanas, um cara mandou uma mensagem para mim no Instagram e ele mandou a seguinte mensagem. Ah, eu tenho o jogo pronto. Ah, é, beleza, já fiz playtest? Não, não, só já vim com meus amigos aqui. Então, cara, teu jogo não tá pronto. Aí se tu fala isso para o cara, o cara pode achar que tu é babaca, que tu é grosso e tal. Mas essa é a realidade, o seu jogo não está pronto se você ainda não colocou ele num evento e ouviu os outros falando, cara. Sem dúvida. Sacou? Aí você, aí, eu não sei se você estava comentando, o... É, não é... Mata aí, mata aí. Não, não é questão, não tem nada a ver com panelinha isso, né? É só uma questão de... Tipo, imagina você como dono da editora, né? E chega alguém que você não conhece, te manda um e-mail, que é com uma proposta de um jogo... Um jogo brilhante, né? E você tem, você pode, você pode nem abrir o e-mail, né? Nada, pode nada acontecer. Agora, se alguém que você confia, que é seu amigo, vem e te fala, pô, tal jogo é brilhante, a chance de você querer conhecer o jogo é muito maior do que quando vem por e-mail. Não que você não deva mandar por e-mail, caso você não conheça ninguém. Eu faço isso direto. Mas a chance, conhecendo gente, a chance é muito maior. Tem que ir nos eventos e conhecer pessoas e mostrar seu jogo para essas pessoas. Não tem como escapar disso. Não tem como escapar. Então, saia de casa. Se você quer fazer o trabalho de tabuleiro, você tem que sair de casa. Não agora. Não, a hora que a gente não pode. Mas quando voltar o novo normal, você tem que ir para evento, você tem que botar a cara a tapa. E outra parada, ouça, né, cara? Tem uma galera que não ouve, não dá tempo, não se preocupa em ouvir o outro. O Rodrigo deve ter fechado a câmera lá, mas daqui a pouco ele volta. As pessoas não ouvem, cara. Sacou? Vai rir aí, Leandro. O pessoal está pedindo para você rir. Deixa eu voltar. Agora está voltando. É... Estou caindo direto, gente, mas voltei já. Não, são os alienígenas que estão chegando, mano. Eu não duvido nada que assim que o Covid for exterminado, vai ter uma nave-mã em cima da capital do mundo. Não tenho a menor dúvida com relação a isso. Aqui no Rio de Janeiro está tendo um monte de som, um monte de barulho. Lá em Duque de Caxias, Pau Grande, está tendo um monte de parada bizarra acontecendo. Eu não duvido nada que vai dar merda. Mas, enfim... É... Já aconteceu muito comigo de ir para evento, as pessoas mostrarem o jogo, aí você no final fala, Pau, eu não curti isso, não sei o que. Ah, não, mas o jogo já está fechado, já é isso aí. Aí eu, Pau, então por que você trouxe o jogo para o evento? Não traz. Se o jogo está fechado, se o teu jogo está fechado, você não está querendo ouvir ninguém, não leva o teu jogo para o evento. Fica com ele em casa, porra. Dá espaço para quem quer ouvir os outros falarem, cara. Porque é isso que serve um evento. Para você botar o teu jogo lá, as pessoas jogarem o seu jogo, e você ouvir o que as pessoas acharam ou não. Leandro, você acabou não falando sobre o Tsukiji. Como é que foi o processo do Tsukiji? Você já pensou na gringa? Como é que foi? Nada. O Tsukiji é um jogo que estava pronto, ficou pronto um pouquinho depois do Rock and Roll Manager. O Tsukiji tinha uns quatro anos que ele já estava pronto. Era um jogo que eu estava meio com o projeto engavetado. Era um tema totalmente diferente, que eu curtia muito, mas não tinha focado nele ainda, para tentar vender para uma editora. E uma época dessa, a mansão estava... A gente estava se reunindo nos nossos projetos. A gente soube que a Redbox, que era a loja, ia começar a trabalhar como editora. Eles já trabalhavam dentro do RPG, mas ia trabalhar como editora de board games. E a gente marcou um dia para levar uns projetos para lá e tentar mostrar para essa nova fase da editora para se sair alguma coisa. Isso aí. Isso aí. Sacou? E o mercado internacional? Como é que foi? Porque aí o Pop acabou ficando responsável por isso. Já que o Pop era o head da Redbox. Da editora. Essa aí... Ah, beleza. Vamos produzir para ele lançar no Brasil. Vocês fizeram financiamento coletivo e tal. E como é que apareceu esse lance de você ter o teu jogo numa estante em Essen, por exemplo? Que foi o caso. A gente até te zoa que o Leandro tem uma foto... Meu irmão, essa foto é emblemática. O Leandro estava em Essen... É, histórica. Tipo, todo mundo comentou no Facebook pessoal dele que ele estava de sacanagem. Só podia ser de sacanagem. Ele estava em Essen, a maior feira de jogos do mundo. Atrás dele, uma estante dentro de um stand cheia de jogos de tabuleiro que o Muti Suquiji para vender para cacete. Os gringos comprando. Tom Vesson elogiando. E o Leandro, com a cara pior do que essa que ele está aí na tela, tirou uma foto e falei muito feliz com o meu jogo vendendo. E a cara dele? Para a foto. Para a tira da selfie. Cara, isso é emblemático. Isso é emblemático. Isso é uma coisa sensacional. A felicidade dele é extrema. Mas diz aí, como é que apareceu esse lance da gringa? O Suquiji tinha outro tema. Tem que contar um pouquinho para trás para explicar isso tudo. O Suquiji tinha outro tema. Ele era um jogo de pesquisa de energias renováveis. Quando eu mostrei o jogo para o Pop, eu já falei que esse jogo tinha o tema aberto. O tema que a editora achasse que pudesse fazer o jogo caberia. Talvez a gente mudasse. Ajeitasse uma regra aqui e outra ali. Mas daria para trabalhar um outro tema. O Pop curtiu. Ele falou do mercado de Suquiji. Eu já tinha ouvido falar. Nesse mercado, que é onde anualmente, principalmente, no início da temporada, eles vendem o atum gigante por mais de um milhão de dólares e tal. que era um tema bacana. Ele me perguntou se eu curtia. Eu curti. O contrato a gente fechou rapidinho. E ele começou a trabalhar, procurar artista. E quis fazer um trabalho bem legal dentro do jogo. Com uma arte bem foda. Queria fazer bons componentes e tal. E a vontade dele, desde o início, era tentar levar o design brasileiro lá para fora. Então, ele já... Antes do financiamento coletivo, ele já tinha esse interesse. E depois ele começou a trabalhar nisso. Entrando em contato com a editora. Ele foi a S em um ano anterior. Do lançamento do jogo. Já para começar a entrar em contato com a editora. Tanto para trazer jogo para cá, quanto levar os jogos para lá. E ele trabalhou, acho que, bem legal nessa história. Sim. E me diz o seguinte. Já está em quantos idiomas? O Tsukiji foi... Foi para sete países diferentes. Quatro idiomas, se eu não me engano. Quatro ou cinco. Português, inglês, espanhol, chinês... Não, tem sete idiomas. Eita porra. Mariana. Isso é bom a gente saber, Rodrigo. Que aí na próxima vez tem que botar uns vinhos maneiros na casa dele para a gente tomar lá quando for, né? Fica aí regulando. Chega lá, só tem água e mate. Eu, porra, não. Quero uns vinhos bons. Fala com a Carlota, Carlota. Vamos pegar esses litros autorais aí e vamos comprar uns vinhos bons para a gente tomar. Ela vai comprar, fato. A Carlota é o lado bom de ser amigo do Leandro, galera. Se você acha que ser amigo do Leandro, o lado bom é jogar o jogo dele, o lado bom é a Carlota, que é sensacional. Sacou? Que aí ele fica com essa cara o dia inteiro, sacou? Você fica feliz? Você está triste? Quer jogar alguma coisa? É isso que ele fica. Cigano Igor, né? É o Cigano Igor. Ele interpreta muito bem. Tá, e eu tenho que fazer um elogio para a Carlota também, que ela tem um bom gosto fora de série. É. Tirando o marido que ela casou, a casa dela é muito bem arrumada. Ela tem um lance de decoração sensacional. A gente já conversou sobre isso várias vezes. Já ficamos sentados em restaurante falando sobre gosto e tal. A Carlota tem um bom gosto. Só escolher um cara meio estranho. Para tudo, para tudo. Para dividir a vida dela. Sacanagem. Bem, para a gente poder terminar, para a gente entrar na reta final, o que vocês recomendam para quem quer... Eu não digo nem para quem está começando. O que é que para quem está começando, o programa todo já foi importante para a pessoa ouvir e entender como é que funciona. Mas tem muita gente que tem aquele jogo que já mostrou, que já levou para evento e tal. Qual seria o processo do cara hoje, de uma pessoa, do ser humaninho, que quer lançar o jogo de tabuleiro dele? Qual seria o processo? O que ele deveria fazer? Ir para evento? Ir para uma loja? Procurar editora? O que seria isso? Eu queria que começasse pelo Leandro, para depois o Rodrigo finalizar. Bem, a primeira coisa é jogar muito. Isso é básico do básico. Você quer fazer um jogo com a mecânica, joga pelo menos os cinco maiores jogos daquela mecânica, joga mais não sei quantos jogos daquela mecânica. E é jogar, o principal. Mas isso é só o requisito básico. Testar o jogo. Tem que testar muito, testar sozinho para caramba, depois testar com seus amigos para caramba, depois testar com gente para caramba. Você tem que testar. O Paper Dungeons, meu próximo jogo, eu tenho mais de 400 playtests dele. Isso. Só sozinho eu joguei mais de 200 vezes. Para tentar equilibrar, para ir equilibrar. Sempre vai ter problema de equilíbrio, vai ter uma coisa que você vai melhorar. Eu mesmo joguei umas quatro ou cinco partidas dele já. Jogamos algumas, né? Sim. Desde o primeiro rabisquinho lá atrás até o mais elaboradozinho que você levou na GOB uma vez que a gente testou lá. E quando você testar, o Fabrício já começou a ouvir. Cara, o Fabrício já foi em reunião da mansão. Sim. Eu tenho até um caso engraçado que o Davi Coelho foi lá uma vez numa reunião nossa. Ele depois ficou bolado. Como é que a gente falava um com o outro? O jogo evolui de verdade. É com a crítica. O elogio não ajuda o jogo em nada. Praticamente nada. É bom só você saber que você talvez esteja no caminho certo. Mas o jogo vai ficar legal é com a crítica. E a mansão a gente às vezes pega pesada. Tem dia que a gente fica quase deprimido na parada. Teve uma das vezes que a gente jogou na tua casa lá pra fazer o teste de um dos projetos seus que foi nesse esquema. A gente acabou a hora mais uma hora, uma e meia da manhã. E tava todo mundo muito cansado. Era um sábado e tal. E quando começou pra abrir, pra meter o malho, geral sentou a marreta. Todo mundo falou, ó, isso aqui não tá maneiro, tá demorado, tá não sei o que, não sei o que. E todo mundo que tava envolvido. A gente não tava sozinho, a gente tava com as pessoas que a gente nos acompanhava na época. E todo mundo gerou opinião, cara. Todo mundo botou na roda ali, ó. Tá maneiro isso, tá maneiro aquilo. As pessoas precisam entender que esse processo de ouvir os outros é fundamental. Rodrigão, qual é o... Só um adentro, Fabrício. É claro que você não vai... Você vai filtrar. Principalmente quando você for um designer mais experiente um pouco, você vai filtrar. Nem tudo o que as pessoas falarem, você vai... Você vai colocar no teu jogo. Você tem que ter uma linha. Você não sabe se a pessoa tem um gabarito pra isso, né? O que ela faz pra isso? E às vezes ela gosta de um outro estilo. Ela não é o público-alvo principal do teu jogo. Às vezes ela tá falando uma coisa que você já testou e não funcionou. Você tem que saber filtrar. Você tem que saber ouvir, mas saber filtrar. Sim, sim. Vai lá, Rodrigão, pra fechar. Vou dar duas sugestões pra quem tá começando a criar um jogo e uma sugestão pra quem já tá ou já considera que o jogo tá pronto e quer buscar editor, ok? Pra quem tá começando, eu sugeriria começar com um jogo pequeno. Com poucos componentes. Porque isso demanda... É mais rápido de testar. É mais fácil de conseguir gente pra testar o seu jogo porque ele não vai demorar tanto tempo. E é mais fácil de uma editora se interessar em publicar. Porque jogos pequenos demandam menos investimento, menos risco. Então, não foi o caso... O Leandro não começou assim, mas o Leandro é uma exceção. A maioria dos jogos publicados é pequeno. A maioria das editoras tá interessada em publicar jogo pequeno. jogo de cartas, jogo com poucos componentes, você vai ter mais chances de ser publicado. E a segunda sugestão, isso é um processo meio difícil, né? Mas é que hoje não é mais suficiente que o jogo seja bom. A gente na mansão, a gente não tá nem mais... Quando a gente faz as críticas dos jogos, a gente tá indo até um pouco além de ah, isso aqui tá quebrado, isso aqui tá funcionando. A gente tá tentando identificar o que que o jogo tem de diferente que vai fazer ele se destacar. Se destacar no mercado. É. Exato. Ele tem que encontrar o nicho dele, né? Se o jogo tá falando com o nicho dele, às vezes é um jogo só de cartas, mas é muito complexo pra aprender. Então, talvez, num jogo de 15 minutos que você precisa de meia hora pra aprender, não faz sentido. Ou é um jogo pesado, mas que tem muita... um euro que tem muita sorte, talvez também não faça sentido. Então, você tem que encontrar o nicho do jogo. Isso é o gancho, né? Aquilo que vai fazer as pessoas falarem eu quero jogar esse jogo, eu preciso deste jogo. Isso é difícil. E a gente nunca tem certeza quando a gente encontra. Se é que a gente encontra. A gente nunca vai saber isso. E pra... Isso. E pra na hora que você tá publicando, que você já tá com o jogo pronto, quer encontrar uma editora, a minha sugestão é não se limitar ao mercado nacional. Porque a gente tem poucas editoras interessadas e uma concorrência muito grande de designers querendo publicar seus jogos aqui. Então, essas poucas editoras estão com filas enormes. Elas, se quiserem publicar o seu jogo, vai ser pra 2022, sei lá, 2023. e lá fora tem... Sim. E lá fora tem milhares de editoras também, entendeu? Então, é um e-mail de distância. Eu mando e-mail pra milhares de editoras. Não consegui... Ainda não consegui tanto sucesso, mas já consegui algumas... Algumas... Algumas respostas. Algumas respostas. Algumas playtestes. Algumas playtestes. Essas coisas... É um campo que a gente tem que investir também. Sim. A gente chega num entendimento que o cara que estiver pensando num designer de desenvolver um jogo, ele tem que ir além disso. Ele tem que ser jogador pra cacete. Antigamente, várias pessoas... Cara, isso aí ia acontecer direto na internet. O cara, estou fazendo um jogo. Aí o cara tinha um jogo com 14 facções assimétricas. Assimetria é uma das coisas mais difíceis um jogo tabuleiro que eu sei equilibrar entre todas elas. Não pode ter uma combinação roubada. O próprio... Jaime Stagmeyer, ele passou o problema aí com o Tapest. Já lançou... É rata do Tapest porque tem combinação ali que não dá. Aí o cara falava isso na puxada. Ah, um jogo com 14 facções assimétricas. Aí tu perguntava pro cara quanto que ele jogou. Ele... Ah, já joguei três jogos. Eu sei quais são os jogos que ele jogou. Eu vou falar o nome, mas não é o problema o jogo que ele jogou. É a quantidade de jogos que ele jogou. Ele tinha jogado Zumbside, ele tinha jogado Catan e tinha jogado... Acho que era Mention of Madness na época. Arca Noho. Arca Noho. Os únicos três jogos que o cara tinha jogado eram esses e ele achou que ele podia fazer um jogo com 14 facções assimétricas. É a mesma coisa que um cara que sabe fazer um curativo acha que é médico. Sacou? Um caralho... É o que o Leandro falou, né? O básico é saber jogar muita coisa. Eu sei aplicar injeção, eu sou enfermeiro, não porque o enfermeiro não aplica a sua injeção. Não porque o médico não faz sua curativa. A parada é muito maior. Então, a galera tem que entender que pra fazer jogo tem que jogar muito pra comer. Dá cloroquina. polêmica não. Já falamos, já fizemos polêmica pra caraca antes do almoço. Falar de cloroquina agora é foda. Mas, enfim... A pessoa... Fala. O Rodrigo comentou ali sobre o que a gente faz na mansão. Que... A gente não tá mais olhando só se o jogo tá quebrado e nem a gente olha mais só se o jogo é bom. Tem vários jogos bons que a gente... Pelo menos que a gente achou bons e legais de uns dos outros que a gente já enterrou o projeto. Porque hoje em dia pra você publicar não basta o jogo ser bom. Você tem que ter um diferencial. Pelo menos pra você publicar como designer brasileiro. Se você não for botar teu dinheiro pra publicar o jogo pra alguma editora pegar o teu projeto não basta ser um jogo legalzinho. ser um jogo que funciona. Ser um jogo divertidinho. O que eles estão procurando é um diferencial. O jogo tem que... Além de ser bom além de não estar quebrado ele tem que ter algum motivo pra editora comprar. Por quê? O jogador de tabuleiro hoje ele tem... Brasileiro vamos falar de Brasil mas do mundo inteiro mas Brasil ele tem todos os jogos que estão sendo lançados à disposição dele. E ele tem o mesmo salário com às vezes até um salário menor do que ele tinha até pouco tempo atrás. Sim, sim. Então pra... Por que que o teu jogo aquele cara que tem um orçamento limitado por que que ele vai escolher o teu jogo em vez de pegar o Gloomhaven? Em vez de guardar um pouco pra pegar o Gloomhaven? Em vez de pegar o Great Western Trail? Em vez de pegar o Prehistory? Isso aí. O salário é o mesmo. Então você tem que dar um motivo pra ele comprar teu jogo. Olha só. A gente vai abrir pra perguntas. Quem quiser botar a pergunta no chat aí, bota. Mas o David Pessoa já botou aqui. Aftermath, não sei se você saberá responder. Mas e a TGM, né? A The Game Maker? Ela é daí do Rio, né? É. Acho que ela só trabalha com autores nacionais. É isso mesmo? Isso mesmo. Pode falar a respeito da editora? Eu vou só complementar isso e depois se vocês quiserem falar alguma coisa sobre a Game Maker e a relação dela com os designs vocês trocam uma ideia. A The Game Maker ela hoje é uma empresa própria, né? Ela funciona sozinha, mas ela nasceu de um braço da Power Image. Pra quem é de fora do Rio de Janeiro, a Power Image é uma referência em impressão, produtos de papelaria em geral. Foi uma das primeiras lojas do Rio de Janeiro de Xerox. Sabe antigamente que você tinha aquelas lojas de rua com a porrada de Xerox pra tirar a fotocópia? A Power Image começou com esse esquema e de repente virou um birô de plotagem, de impressão, de fazer cartaz, de fazer um monte de coisa e a Game Maker nasceu lá de dentro. Então eles já tem um know-how forte nessa área e começaram a desenvolver. E hoje eles têm uma gama de produtos absurdos pra desenvolver jogos. E os jogos que eles lançaram aqui foram os jogos de design nacionais. Vocês têm alguma coisa pra falar com relação a isso? Vocês dois? Eu posso falar um pouco porque eu tô com um jogo pra ser lançado por eles, né? Não, não, não. Sim, eu sei até... É o Emboscados. Já tá divulgado, inclusive. Que a gente já jogou. Sim, já jogamos. Tem até vídeo no Afternet, inclusive. Bom, a TGM é uma das poucas editoras que trabalha só com jogo nacional e que tá procurando autores nacionais. Então ela é uma boa editora pra você, pra quem tem um jogo e quer uma editora nacional. Agora, o interessante dela é que ela tem um um nicho muito específico que é jogo party game e jogo ultra leve. Não adianta chegar na TGM com um jogo que não for pra... que você vai ter dificuldade de ensinar pra sua mãe. Pra sua... pro seu avô. Tem que ser... São jogos sempre muito... muito... muito leves e fáceis de explicar. Party games, essas coisas assim. que... com temas leves, esse tipo de coisa. Eu... Eu... A experiência que eu tive com eles até agora, eu acho uma editora excelente, que faz um trabalho de ilustração muito bom, que tem uma equipe de desenvolvimento que vai pegar o seu jogo e tentar fazer ele ficar melhor. Nem toda editora nacional faz isso, a TGM faz. E que tem um plano de lançar muitos jogos. Então, é... quem tem um jogo leve e... a TGM é uma boa... é uma boa alternativa. Leandro? Bem, eu sou amigo do Márcio e do Luciano. Conheço... Conheço eles já há algum tempinho. Quando eles sequer ainda tinham começado a trabalhar. Primeiro, eles começaram a trabalhar com material de protótipo e mais recentemente eles começaram com a questão de editora. Sobre a editora eu não tenho muito o que comentar, ainda não mostrei projetos meus para eles. As coisas que eu estava trabalhando mais eram mais pesadas do que o... que me pareceu, como o Rodrigo comentou, que eles estavam buscando. Em algum momento eu vou ver se a gente faz... se eu faço alguma... alguma... trabalho com eles. uma demonstração de jogos para eles para ver se faz alguma coisa. Mas como editora eu tenho gostado do trabalho gráfico deles. Acho que estão fazendo coisa bonita. E vamos ver aí. Fico feliz que tem uma editora que está trabalhando só com autores nacionais. É mais ou menos por aí também a minha parada, cara. O Luciano é meu brother de longa data e quase 20 anos que a gente se conhece. E eu acho interessante a gente ter esse braço ainda mais no Rio de Janeiro, tão centro do Rio de Janeiro como a Game Maker não tem, né? A loja fica na rua da Carioca. Mais Carioca do que isso, impossível. Mas desenvolve um ótimo trabalho. Não só na confecção de peças para o seu protótipo como poder te abraçar nesse momento inicial. Então guarda essa lição, galera. Às vezes você vai para um evento de protótipo e o cara tem um jogo com trocentos mil componentes. Não adianta. as pessoas não vão jogar. Tem um cara aqui do Rio de Janeiro que tinha um jogo de escola de samba lá. Esqueci o nome dele. Ele é de Barra Mansa. Ele veio para o primeiro evento da GOB. É o Murilho. Hã? É o Murilho. Murilho. Isso mesmo. Ele veio com um jogo de escola de samba que simulava um desfile inteiro. Não era a produção do Carnaval. Era o desfile inteiro de uma escola de samba. Caraca, o jogo parecia ser interessante. Só que o playtest do jogo era uma hora e meia e uma hora e quarenta e cinco minutos. Você vai ficar uma hora e quarenta e cinco minutos jogando um jogo que na versão teste é complicado. E eu falei isso para ele na época. E hoje ele já reconheceu. Ele falou Pô, cara, quando tu falou aquilo para mim eu fiquei meio bolado. Eu falei Pô, mas é meu jogo, é meu sonho. Se eu não me engano o irmão dele é percussionista de escola de samba. E ele ficou bolado e tal, não sei o que. Quando a gente se encontrou no Diversão Afinal do Rio no último que teve ele veio conversar comigo. Ele, porra, eu te escutei e fiz um jogo mais leve. Um jogo de circo se eu não me engano de você tinha que fazer uma apresentação no circo. Montar uns taiozinhos era bem interessante. E é impressionante como a coisa ficou melhor. As pessoas estão jogando muito mais meu jogo do que jogavam o meu protótipo inicial lá da escola de samba. E é isso, cara. A gente às vezes fala não é para desejar mal o que vai dar errado. É porque a gente entende um pouco mais de como funciona o mercado e a produção. Olha só. O Tardino botou aqui queria saber se a galera usa muito o TTS para testar protótipo. Quero aprender a montar o mod para testar meu projeto. Eu acho que nós temos o mesmo pensamento. Ter botopo é melhor do que o TTS. Não é isso? Bem, eu nunca fiz no TTS. O TTS ele tem um problema para mim que é seríssimo. Não sei se a interface dele é melhor ou não. Eu ainda não usei. Eu nem cheguei a comprar já até pensei mas desisti. Por quê? O TTS Tabletop Simulator que está na Steam todo mundo que for jogar o seu jogo tem que ter uma cópia do Tabletop Simulator. Isso para mim é inviável para eu quando eu estou buscando o playtester. Eu quero facilitar ao máximo possível a vida do cara que vai testar meu jogo. Quando eu pego eu estou usando o Tabletopia agora em alguns projetos quando eu pego o Tabletopia o que eu quero fazer? Eu quero mandar um link para o cara ele não tem que se cadastrar em lugar nenhum não tem que fazer nada ele pegar um link clicar no link e entrar na mesa do meu jogo. Isso para mim já é um sacrifício que a pessoa está fazendo por mim. Espero proporcionar alguma diversão para ela claro o jogo tem que ser divertido mas eu quero que o cara tenha o mínimo de trabalho possível burocrático para ele começar a entrar na mesa do jogo. Então para mim o Tabletopia nisso eu crio a sala me dá trabalho tem os seus bugs no Tabletopia tem hora que dá um pouquinho de enche o saco mas eu quero que o cara pegue o jogo e comece a jogar. Então eu estou usando o Tabletopia. O Tabletop Simulator tem uma vantagem na minha visão que é ele é um jogo que simula a física melhor. Então se você tiver um jogo de empilhar a peça ou que você precisa rotacionar nos três sentidos a peça como um jogo de um colega nosso da mansão Eduardo para fazer um jogo sobre montar uma casa de João e Maria. Esse jogo é impossível no Tabletopia porque você não consegue manipular as peças do jeito que o jogo permite do jeito que o jogo requer. Então nesses casos jogos que eles são físicas tridimensionalmente eles são mais complexos você precisa usar o Tabletop Simulator. De resto eu não vejo por que não usar o Tabletopia pela mesma razão que o Leandro apresentou. É muito mais fácil não precisa obrigar ninguém a comprar o negócio de 30 contos. Eu bato o martelo o Tabletopia nem vê. Cara, eu comprei o TTS para poder jogar com o Jack e gastei 36 reais acho que eu nunca mais entro lá. Mas o Tabletopia é sensacional. Você manda o link para a pessoa a pessoa clica no link e tu já escolhe um lugar para sentar e já joga. Curras LM Fabrício pede para o Leandro falar um pouco sobre a confecção do manual de regras. Não na verdade o Leandro pode ser os dois até porque o manual do Rodrigo do Dead in Breakfast em inglês está muito maneiro visto que encontramos péssimos manuais no mercado em jogos muito bons. Como é feita a confecção e a edição de manuais de regra? São vocês dois que cada um de vocês fazem o manual ou tem algum profissional para isso? Não, eu escrevi todos os meus manuais até hoje fui eu que escrevi. O meu jeito de escrever é muito diferente do Rodrigo eu curto os manuais do Rodrigo o jeito dele é mais simples do que o meu o meu jeito eu escrevo para caramba eu tudo bem os meus jogos não o Tsukiji nem tanto mas boa parte dos meus jogos são um pouco mais complexos o Rock and Roll Manager apesar de não ser muito difícil ele tinha muita muita regrinha então eu tento tirar todas as exceções e evitar ter errada no manual eu escrevo para caramba Rodrigo a minha experiência é oposta do Leandro os dois os dois jogos que eu que já tem manual pronto até agora apesar de eu ter escrito manual na hora de mandar para a editora de fazer o pitch essas coisas a editora reescreveu o manual rediagramou fez tudo mas eles usaram como base claro e durante o processo de escrito do manual eles vão foram me consultando para ver ah essa regra é isso aqui mesmo o que você acha de a gente escrever dessa forma foi uma relação bem bem transparente agora escrever manual é uma arte não é não é uma arte não é uma arte é uma técnica mas é uma não é trivial não tem que como o Leandro falou tem que pegar pensar em todas as exceções todos os casos absurdos que podem acontecer e isso tem que estar incluído de alguma forma para não gerar dúvida não só escrever como revisar também ainda mais se o produto for localizado cara o produto for localizado tem que ficar ligado cara se não vai localizar diferente aí vai dar problema tem profissionais específicos para isso no Brasil e lá fora tanto para a redação de manual quanto para a revisão de manual e para a tradução de manual também a minha experiência é não vou dizer a minha técnica não sei se é a melhor se ela funciona tem gente que às vezes acha que meus manuais são um pouco longos mas é escrever tudo que eu vou pensando que pode acontecer no jogo eu tento montar uma uma ordem lógica na coisa mas eu sou bem prolixo escrevendo eu tento que o cara não tenha nenhuma dúvida quando vai jogar meu jogo a ideia é às vezes o pessoal grava um vídeo do meu jogo quem jogou que você já gravou vídeo meu mas você jogou comigo eu explicando mas boa parte dos youtubers que jogaram o jogo pegando o manual jogaram todo certo teve uma dúvida ou outra que às vezes me mandaram mas a interpretação dele estava certa estava seguindo então eu tento seguir essa linha de deixar o jogo sem dúvida que era uma crítica que aconteceu muito nos primeiros jogos nacionais da pessoa não ter dificuldade de jogar seguindo o manual faltava muita coisa muita coisa estava a gente não tinha essa prática de criar um manual isso então eu seguindo eu tentei fazer os jogos muito explicadinhos tem uma formuleta de escrever manual que é muito útil é bem genérica acho que dá para usar para praticamente todo jogo você começa dizendo quem é você no jogo e qual é o seu objetivo a pessoa tem que ler o manual sabendo esse contexto depois quais são os componentes e como fazer o setup depois a estrutura de um turno o que você faz na sua vez especificamente e depois como o jogo termina e como define quem venceu é uma fórmula bem genérica mas eu uso em todos os meus manuais leandro também eu já vi os manuais dele já vimos aqui o LF botou para uma ideia virar jogo quanto ele tem que estar desenvolvido regras de jogabilidade tudo tem que estar pronto leandro nunca está pronto tem sempre alguma alguma coisa que você quer mudar tipo um minuto antes de entrar na gráfica você está querendo mudar a coisa ainda então pronto é quando você escolhe que fica pronto sim não sei se você respondeu essa pergunta tem acho que é meio isso na hora que você tem que meio que fazer uma espécie de marco a partir desse momento eu acho que já está pronto o suficiente para mostrar para uma editora mesmo que você ainda saiba que tem uma outra coisa que você gostaria de testar mais porque senão você vai ficar nesse processo eternamente e nunca vai nunca vai conseguir sair do teste esse é um erro bem comum também tem as pessoas que acham que o jogo está pronto logo de cara que jogou com dois amigos e já está pronto mas tem as pessoas que querem ficar se aperfeiçoando durante anos e anos e anos eu já fui muito esse cara lambendo a cria exato então você tem que então você tem que traçar o momento e falar está bom o suficiente daqui em diante mesmo que você saiba que ainda quer mudar alguma coisa tem uma coisa para falar Leandro vou seguir na linha do Rodrigo o jogo é uma espécie de trabalho de arte em arte não tem muito pronto você seguir um caminho você tem um resultado agradável o suficiente você tem que estar o mínimo para você achar que o jogo está pronto é ter testado muito isso é o mínimo para você considerar o jogo pronto mas mesmo um jogo muito testado que está rodando redondinho quando você escolhe esse caminho de game designer você gosta de criar e quem gosta de criar gosta de mexer fazer uma firula aqui uma firula ali em algum momento você tem que decidir parar de fazer essa firula e mostrar até porque uma coisa que é importante se você quer ser game designer você não pode ter apego total às suas ideias você tem que ter um caminho seguir mas você tem que estar disposto a ouvir principalmente quando você for mostrado para uma editora o cara que está botando dinheiro naquele projeto ele tem que ter direito de falar você tem que saber ouvir e mudar o teu projeto ajustar de acordo com o que as pessoas estão falando não adianta você achar meu jogo eu não mudo nada então você bota o dinheiro nele e lança com o teu dinheiro lança com o teu dinheiro lembre-se isso é muito importante o pessoal saber porque às vezes eu não tive muito essa experiência eu não tive tanto develop dos meus dois projetos lançados meu próximo projeto a editora se envolveu mais deu mais sugestões mas você tem que estar disposto a mudar o Tsukiji ele mudou o tema dele era um jogo sobre outra coisa e eu comecei a trabalhar depois com aquela ideia e fazer você tem que estar disposto a mudar se você achar que o teu jogo está 100% pronto também para a editora e ela não puder mudar em nada ele vai falar parabéns lança o teu jogo aí e pronto não é cara e engraçado quando você falou do Tsukiji mas tu viajou para o Japão cara geralmente o cara faz um jogo para um lugar que ele viajou e a gente não lembrava que você tinha viajado para o Japão e não não viajou só chegou e mudou a parada bem eu acho que foi o pessoal está falando aqui manual mal traduzido e tal gente a questão é manual mal localizado traduzido não porque a tradução está correta a questão às vezes é mal localizada a pessoa localizou de um jeito uma frase e na outra frase botou darkness um botou sombra outro botou sombrio faltou só essa revisão mas isso aqui não tem muito a ver com o nosso papo nosso papo é produção do jogo beleza bem o Tabletopia para mim particularmente está um nível acima de dificuldade primeiro porque ele está em inglês e segundo por conhecer menos jogos da plataforma cara o Tabletopia para mim é só para jogar protótipo pegar lá jogar quer jogar jogo no tabuleiro vai jogar no BGA que em português é mais jogo é mais tranquilidade bem meus queridos vamos entrar nas considerações finais faça um jabá que quiser pode falar de anunciar o que tiver que anunciar aí beleza para a gente poder encerrar Rodrigão começa por você é bom Fabrício foi um prazer estar aqui cara obrigado pela oportunidade e bacana falar com seus seus ouvintes ouvintes não telespectadores também também né e para quem tiver interessado vai sair assim que acabar a a pandemia espero que em breve vai sair o emboscados pela pela TGM um joguinho de cartas bem bacana em que a gente joga com uma presa e um predador e tem que fazer tem que fazer o predador se alimentar e a sua presa sobreviver é jogo jogo vai sair bem baratinho deve sair abaixo de 50 reais ou de 60 reais não sei é então já já deve estar já já deve estar no mercado aí e além disso eu e o Leandro estamos trabalhando em vários jogos também que espero que saiam pelo menos um ou dois deles saiam esse ano isso a gente não pode anunciar muita coisa ainda mas com sorte vocês vão poder ver coisa nossa no mercado em breve vai Leandro primeiro quero agradecer também a oportunidade de vez em quando eu participo do canal jogando jogo eletrônico já participei também fazendo playtest inclusive o playtest que a gente fez do Out of Order com o pessoal do canal é um jogo meu e do Rodrigo para quem não acompanhou quem não jogou no dia a gente está querendo mais gente para testar então se o pessoal do canal quiser participar eu estou montando alguns jogos no Table Topia uns projetos novos aí que a gente está começando alguns deles junto com o Rodrigo inclusive e a gente está montando no Table Topia para o pessoal jogar então gente que queira testar conhecer o jogo dar opinião antes do jogo ficar pronto poder dizer para o teu amigo aquele jogo lá eu joguei antes de às vezes muita gente comenta isso que acha legal então se o pessoal do chat quiser vai ser legal o meu próximo projeto que está vindo aí deve ser em julho muita gente já viu já fiz playtest que é o Paper Dungeons vai sair pela Meeple BR que é um Row and Write de você montar um grupo de heróis naquela pegada meio RPG é uma homenagem é um jogo de tabuleiro que homenageia o RPG antigo você montar uma ficha de personagem evoluir seus heróis e entrar numa masmorra para enfrentar desafios enfrentar monstros coletar tesouros então é um Row and Write mais pesadinho mais substancioso acima do ponto é um joguinho mais pesadinho mas a pegada foi essa foi tentar homenagear a minha experiência legal que eu tive com RPG na adolescência e fazer um jogo de tabuleiro brincando com isso tipo um role player fez e eu queria levar mais para o lado do Row and Write até para brincar com essa história de montar ficha bem maneiro bem maneiro mesmo esperando aí ansioso o lançamento de ambos até porque emboscado já tem review no Aftermath a gente já jogou já gravou e já botou no ar e o Paper Drogel como é que é o nome Paper Drogel Paper Drogel Paper Drogel está muito maneiro também eu entrei forte no mundinho lá de montar e correr na masmorra para poder pegar as paradas meus companheiros meus amigos muito obrigado por participar por aceitar eu sei que foi corrido foi em cima da hora mas quando pintou essa oportunidade a gente decidiu vir vamos ver se eu consigo fazer isso aqui mais vezes com a galera chamar rapaz para a gente poder fazer beleza e vamos ver se a gente se junta com uma próxima oportunidade valeu aguardo um pouquinho que eu só vou falar com a galera e já volto para me dividir vocês só uma coisa Fabrício fala se o pessoal depois que terminar a live se o pessoal quiser jogar o World of Order eu não falei com o Rodrigo ainda mas acho que a gente está disponível se o pessoal quiser conhecer no Discord do Aftermath tu bota o link e lá a galera joga pode ser? valeu bota lá no Discord do Aftermath que a gente joga então daqui a pouco eu volto aí para me dividir vocês valeu valeu ok Tchau.